Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo. É 100%. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo de gasto hoje. Mais um dia no CSBONET. Tô com o Mike. Dá um oi, Mike. Salve. E lembrando, pessoal, o código POMBO ativo aí. Brindizão sendo entregue. Bastante gift card aí. E também temos o 100amigo1. O 100amigo acabou. O 100amigo1 acabou também. E adeus três dias. Então não temos mais o 100amigo1, pessoal. Quem usou, usou. Quem não usou agora, só daqui um tempo agora, cara. É isso. O 100amigo bateu o limite aí. E então, cara, só daqui quando tiver código de 100% agora de novo, eu aviso vocês. Por enquanto, agora só 40% do mesmo código POMBO aí, cara. Mano, Mike, temos aí mil dólares. O que a gente abre agora, velho? Mil dólares. Vamos ver, vamos ver. Vamos começar naquela Clubhouse. Bora. Dez dela? Dez dela. Dez Clubhouse. Começa no 1.401. 1.000 de comida aí, o xaropim. No 1.000, ele abre uma caixa de 1.000 dólares. Né? Dez dela, 1.000. Olha, cara. 33, 46, 116. Ah, tá. Tipo, tirando bônus ali, praticamente, elas por elas. Tá, vamos ver agora. Então, eu vou... Cara, eu vou dez Buster. Buster. Buster é o quê? Um streamer? Cara, acho que é um youtuber. Sinceramente, eu não sei. Buster. Spider Lillian. Dez oito. Deu bem ruim. Uau. Eita, pê. Agora duas suas. Agora duas minhas. Duas modo rápido, duas modo lento. Ah, deu ruim. Não, ó. Opa. 31 dólares. Gastamos oito, ó lá. Oita, fio. Cara, essa skin parece que não tem nem instinto, tá ligado? 30 dólares, velho. Aham. Só tem um risco do lado. É. Esqueceram a tinta. Olha, quase... Uau. Aí, vamos um dez. Só pra... Desencarga da consciência. 32. No final, ficamos no Profit por causa daquela skin. Rei do Marketing. Eu acho que é esse, ó. Cara, essa caixa estranha, né, velho? Uhum. Só achei de skin? Uma K, tipo... Eu não queria ir do Marcos. FKS, a Dread... A Dread Hot... Não, caralho. Como que é o nome disso aqui? Oi? É o FKS, acho que é a Dread Hot. E a Mãe White lá. E a Mãe White lá. Como que é o nome dessa porra? M White. Eu desconheço. Ele fez vídeo. Review Marks é bom. Zolocork, bora? Zolocork. Bora. As caixas estão mudando aqui no site. Até foi interessante. Olha, caramba, tchau. Tá, porra. As caras estão toda preta. Doppler. Parece uma Black Pearl. Vamos ver. Hã? Hã? Ah, se o que tá... Ah, cara. Essa skin é feia pra caramba. É cara, caramba. 0.02 sustento de 20. Fala dela. Essa daí, ó. Você tá em cima com o mouse embaixo. Consegui? É. Vai abrir seu bumbum. 5 bumbum do Mike. Bora lá. A LULU vindo. Uma bumbum. Bumbum. Você abre a bumbum, vem bumbum. Victória. Essa já foi muito cara, velho. Eu já fui. Essa daqui é cara, eu acho. Não, ela é do lado. Não, ela é do lado. Mais 10, né? Ela veio de novo. 42, gastamos... É, tirando bônus ali, elas por elas. Vamos, cara. Vamos, Runcs. Eu acho que isso aqui é outro youtuber. Não tenho certeza. Mano, essa alfazinha aqui, essa lula aqui seria interessante, sabe? Ó, 30 dólares. 20, 20. Olha cá, pro cara do céu. Nossa senhora. Prejuizado. Nossa. Olha cá, que quase veio. Vai, cá, ó. E calma, filho. Tem que plantar ainda. 159. 159. Vai na Corvette lá, vamos, Bruno, usar AK. Tem Corvette. Podia vir... Olha essa AK aqui, ó. Humilde. Pode ser, não vir nenhum AK, né? Na caixa de AK. Não é? Não, mas não é AK. Covert é porque todas as skins que é vermelha, tá ligado? Não sei se você gosta das skins aqui, é Covert, que é vermelha. 61, vamos ver. Cara, pra finalizar, vamos abrir aqui uma minhaupe. Nossa. Nossa senhora. Trolei. Olha, começamos com 1.000, estamos saindo com 780, com bônus de 40% é Profit. Porque se você depositar aqui, ó, código Pongo, você chegar aqui com 650 dólares, não, 700 dólares, você sai com 710, 715. Você sai com 1.000. Ou seja, a gente tem 780, é Profit, fora o brindizão. É isso então, pessoal, esse foi o vídeo. Dá um tchau aí, Mike. Falou. Valeu, falou. Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100% de bônus mais brinde. É 100% de bônus mais brinde.